Olá, você sabe o que significa amar os livros? Naturalmente é ir além do conteúdo que eles transportam. Literatura, poemas, conhecimento. Amar um livro é apreciar o cheiro, a cor de suas folhas, a textura de suas páginas, a programação visual de sua capa. A nossa convidada de hoje, Raquel Copic, sabe muito bem disso. E sabe tanto que, tendo passado por várias atividades, inclusive duas editoras mineiras na década de 70, na década longínqua de 70, resolveu viver de fazer livros. Criou uma pequena editora e publicou mais de 100 obras. Algumas de autores conhecidos, outras de pessoas absolutamente anônimas. Então é isso, não é, Raquel? A sua profissão hoje, como você mesma disse, é tornar sonho e imaginação em algo concreto, um livro. Isso. Então vamos ver essa história, dessa relação com os livros. Vamos voltar lá um pouco no tempo. Não é um tempo até que eu frequentei um pouco sua casa, mas isso é depois, aos 17 anos. A sua família é judia? Minha família é judia. Meu pai veio da Ucrânia com 14, 15 anos. E a minha mãe é nascida no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. É filha de lituanos. É uma gaúcha, mas de origem... Lituana. É. E o seu Jaime? Meu pai, ucraniano. É uma família de mulheres, né? A minha família, do casamento do meu pai com a minha mãe, nasceram seis filhas. Eu sou a... Ele apresentava pelo número. Ele falava, essa aqui é a número quatro, essa aqui é a número cinco. Eu sou a número cinco. Depois de mim, só tem mais uma. Eu me lembro de você falar uma vez, brincando, um pouco sério, um pouco brincando, que o fato de ter nascido em meio... Assim, há mulheres convividas, isso, de uma certa forma, te tornou feminista antes do feminismo, né? É, porque nós, em casa, reivindicávamos os nossos direitos como pessoas, não como mulheres. Assim, não pai, mas eu quero ir, o que tem eu ir numa festa, ao cinema, coisas assim. Então, assim, eu tinha uma noção embutida de feminismo. É interessante isso, né? Porque eu acho que a minha noção de direitos das mulheres vem da minha irmã também, que antes do feminismo, da teoria. Na minha casa, digamos assim, que é muito demarcado duas gerações. As três primeiras se casaram. Elas não estudaram, seja por opção, seja por... Uma questão de época, né? ...circunstâncias de vida. E as três últimas estudaram. E casaram depois. Ah, sim, sim. E depois separaram. Depois separaram. Algumas. Algumas. Agora, me diz uma coisa. Você me contou também uma vez que seus pais, quando eles queriam conversar alguma coisa meio sigilosa, eles falavam ídice? Como é que era isso? É. O ídice é um dialeto falado pelos judeus da Europa Ocidental. Ele é uma mistura de várias línguas. Ele tem um pouco de alemão, ele tem um pouco de polonês. E ele vai pegando palavras da língua do local e adaptando. E quando eles tinham alguma coisa para decidir entre eles, a nosso respeito, a nosso respeito das filhas, né? Eles conversavam em ídice. Eles nunca fizeram questão de ensinar para a gente. Você não sabe nada. Eu entendo. Sei todos os nomes feios. Todos. Absolutamente todos. Até porque pelo tom dava para ver, né? É. Pela inflexão da voz, né? Não. Os nomes feios a gente sempre sabe. Qualquer hora que você resolveu aprender um idioma, isso é o que você aprende primeiro. Essa fascinação que a gente tem por nomes feios ou palavras... Eu me lembro quando eu tinha uns 9, 10 anos, ganhei um dicionário. A primeira coisa que eu fui procurar eram os chamados nomes feios. Para ver se estavam lá, né? E alguns estavam. Então, assim, eles não fizeram questão de nos ensinar. Eu entendo alguma coisa, mas não falo. Agora, eu me recordo, desde já com 17 anos, que havia uns rituais judeus, judaicos, na sua casa. Que até é uma pena que eu não tivesse sensibilidade na época. A gente apressava um pouco o seu pai. Eu me lembro de uma viagem que a gente foi fazer para Arembé, que tinha também a hora do ônibus sair, porque era aquela longa viagem que durava 20 horas. E eu me lembro que se apressou um pouco. Devia ser, não sei, época de Ano Novo. Sei que pena, né? Eram tão bonitos, né? Os rituais, assim, a minha casa... O meu pai não era um homem religioso, mas ele preservava as festas. Então, assim, por volta da Páscoa, ele comprava o pão, o pão ásimo, que é um pão sem fermento. Na época do Ano Novo, nós íamos à sinagoga e quando voltávamos fazíamos um jantar mais festivo em casa, só isso. Mas ele não exigia que nós fôssemos à sinagoga. Não tinha essa cobrança. Ele deixava mais à vontade. Quer dizer que seja o dia para você, talvez seja um pouco isso, né? É uma coisa mais leve, quem sabe não tão comprometida, não sei. Eu não dou muita... Vamos dizer, eu não sigo a religião, digamos. Mas eu gosto muito da cultura. Eu leio muitas coisas sobre o judaísmo. Eu me preocupo com a situação de Israel. Eu tenho três irmãs que moram lá. Então, eu tenho uma grande parte da minha família hoje lá, né? Sobrinhos, sobrinhos, netos. Então, eu acompanho diariamente como que estão as coisas lá. E como é a sua posição política, pelo menos em termos gerais, em relação à Palestina, à possibilidade de um Estado palestino? Eu sou a favor de que seja demarcado um Estado palestino. Mas sou a favor de que isso seja tratado em conversas. Através de negociação? De negociação. Não na ponta da faca, não com bombas. Nem de um lado, nem de outro. Infelizmente, é uma situação difícil, né? É uma situação muito difícil. Eu morei lá, eu já fui lá mais duas vezes. Então, assim, é como você morar em Belo Horizonte, no bairro Santo Antônio e o bairro do Carmo, ser outro país. Entendeu? Estou falando assim, a distância é muito pequena. Para você falar assim, não, mas o que é que tem? Isso não é importante. Não, é muito importante. A fronteira é muito próxima. É muito difícil a situação mesmo. Agora, Raquel, você também, com quantos anos você foi morar no kibbutz? Eu tive uma oportunidade de ir quando eu tinha 22 anos. Eu fui, houve um movimento mundial dos voluntários. Então, saíram jovens, judeus ou não, do mundo inteiro e foram trabalhar em Israel na colheita dos cítricos. Porque Israel tinha passado por uma guerra, acabaram de passar por uma guerra e a população jovem estava mobilizada no fronte, no exército. E a colheita dos cítricos não era mecânica. Então, eu fui para isso. Fui morar num kibbutz, que é uma organização sobre a qual o Estado de Israel se ergueu no início do século XX. E foi uma experiência muito interessante, porque eu convivi com israelenses do local e convivi com jovens do mundo inteiro. Tinha americanos, espanhóis, italianos, brasileiros. Então, assim, foi ótimo. E foi uma experiência que você reputa como socialista, né? Foi uma experiência socialista que eu vivi na carne. Porque eu acordava de noite, às sete horas da noite, tinha uma lista que ficava afixada no refeitório comum, porque as refeições eram feitas em comum com as famílias. E lá tinha os nomes dos voluntários e o que eles iam fazer. E, às vezes, as tarefas mais humildes, né? As tarefas, todas as tarefas. Então, eu trabalhei na casa dos adolescentes, eu servia café para eles de manhã e depois eu arrumava a cozinha. Depois, na hora do almoço, eu ia trabalhar no refeitório. Eu ajudava a colocar as mesas e depois, com o almoço acabava, eu tirava os talheres, os pratos. Então, assim, isso não era escolhido. Eu experimentei trabalhar na colheita de cítricos. Não fui muito produtiva. Era muito cansativo, muito calor, muito quente. E também experimentei trabalhar na colheita de bananas. Mas eu tinha um problema. Eu era, como eu sou, uma mulher baixa. E só o facão para tirar as folhas era deste tamanho assim. Eu não tinha força para levantar o facão. Não dava certo, né? Então, eu tive que renunciar. Eu fiquei mais tempo trabalhando na cozinha. Na cozinha, eu lavava, eu enxugava, escascava batata, até mandavará. E fritava, por exemplo. Tinha, havia no kibbutz, alguns vegetarianos. Já naquela época? Já. Então, eu fritava, por exemplo, bife de soja para eles. Tinha uma fritadeira assim. Eu que arrumava os bifes e punha ali e ficava vigiando para não queimar. E a cozinheira gostava muito de mim e achava que eu era muito trabalhadeira. Então, eu fiquei lá. A minha irmã, por outro lado, que era uma estudante de medicina, trabalhava na lavanderia com um monte de mulheres velhas. Elas gostavam dela porque a minha irmã era mais caladinha do que eu e tal. E muito correta também para trabalhar. Agora, o melhor disso tudo que eu acho é isso. É trabalhar em coisas que normalmente não são tão valorizadas, que são coisas manuais. Eu acho isso importante, que nós temos uma cultura que valoriza muito. E você não perde nada. Eu não perdi nada por isso. Pelo contrário, me deu uma compreensão muito boa da relatividade do trabalho. Isso. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos mais daí já com a Raquel, leitora e já participando de Editoras Mineiras. Até daqui a pouco.